Como é possível poder consolar A alma ferida que insiste em sangrar Como é possível poder escutar Angústia do outro sem ele falar Como alguém pode se oferecer Pra tomar o lugar do outro e por ele morrer Como é possível perdoar quem não merece Se doar a quem padece de mortal solidão Há uma força chamada amor É uma chama acesa de intenso fulgor É um fogo brilhante Seu calor é tão grande Que as geleiras do mundo não conseguem deter Essa força chamada amor É o remédio e a solução Pra tudo que não tem jeito Seja qual for o defeito Pra isso o amor é perfeito Pois o amor é o próprio Deus Não há limite Não há limite Pra sua atuação E não tem medo de dar a sua extensão Tão precioso Tão precioso e doce como o mel O amor é o amor O amor é a própria imagem do céu Bálsamo santo em qualquer relação Teu poder é tão grande Teu poder é tão grande Não tem explicação Cabe no abraço Cabe até numa canção Numa lágrima vertida Num aperto de mão Há uma força chamada amor É uma chama acesa De intenso fulgor É um fogo brilhante Seu calor é tão grande Que as geleiras do mundo Não conseguem entender Essa força chamada amor É o remédio e a solução Pra tudo que não tem jeito Seja qual for o defeito Pra isso o amor é perfeito Pois o amor é o próprio Deus Caminhos se abrirão Se apostarmos no amor Famílias se unirão Se dermos chance ao amor Amigos surgirão Só pela força do amor O ódio acabará O ódio acabará Tanto mais chance ao pós Tanto mais O ódio que não tem jeito Seja qual for o defeito Pra isso o amor é perfeito Pois o amor é o próprio Deus O amor é o próprio Deus Eu entrego a Jesus Meus caprichos pessoais As vontades tão carnais E sigo em frente Eu entrego a Jesus A impureza do meu ser Quero mais o seu amor Quero viver em paz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Movido pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Eu entrego a Jesus Toda mágoa que houver Pra que eu possa perdoar Meu semelhante Eu entrego a Jesus Preconceitos que formei Quero um novo coração Quero viver feliz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em poder Vou crescendo em graça Movido pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho Explodindo de vontade Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Explodindo de vontade O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor E amanhã trará o brilho Um mandorinho E amanhã trará o brilho Uma andorinha não faz verão Uma só pessoa não é multidão Uma estrela só pode até tentar Mas não clareia o céu Uma gota só não é chuva não Um soldado só não é batalhão Uma flor sozinha tem seu valor Mas não é jardim Pois a força está na união Na soma do melhor de cada um O segredo está na união Nos tornamos fortes Quando damos as mãos No serviço do Senhor Na esperança, no fervor Maravilhas surgirão entre nós Unidos pelo amor Uma voz em solo não é coral O amor sozinho não é total Uma nota só pode até soar Mas não é canção Uma atleta só não é time não Uma corda só não é violão Nem dá pra fazer o arco-íris Só pintando azul Chega de viver 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 pra si É hora de fazer amigos E falar de Cristo e de seu amor Chega de viver Chega de viver Que origem Chega de V solo em lixo Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós O Espírito irá nos guiar e teremos a vitória final, final Quando Cristo voltar Eu já ouvi falar de uma terra sem igual Aonde tudo é paz e não há lugar pro mal Almejo esse lar tão puro e sem igual Mas eu não sei o dia em que virá pra mim Enquanto estou aqui, começo a pensar Que desse bom lugar já posso desfrutar E quando vejo o mal se unindo, multidões cantando um hino Vejo anjos celebrando É o céu que está chegando Eu posso aqui provar as delícias desse lar Se eu procurar viver como meu Jesus viveu Em meio a luta e dor Eu posso estar em paz Pois meu viver Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai Enquanto estou aqui Começo a pensar Começo a pensar Eu posso estar em paz Eu posso estar em paz Se eu aprender Se eu aprender a perdoar O céu é Jesus E onde Ele estiver E onde Ele estiver O céu será ali Pois não existe céu sem Jesus E não existe paz sem Jesus Sem Ele Sem Ele a riqueza do universo É sem valor Pra queimar de cristal Sem Jesus E flores que não murcham Sem Jesus Pra que viver pra sempre Sem ter a companhia de Jesus Jesus Eu volto a afirmar O céu é aqui Se aqui Jesus está O céu é aqui Se eu tomo tempo pra louvar O céu é aqui Se eu me ajoelho Se eu me ajoelho para orar O céu é aqui Se eu aprendi a perdoar O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será ali O céu é Jesus E onde Ele estiver O céu será ali Se eu me ajoelho para orar Se eu me ajoelho para orar Tenho ouvido de uma terra linda e encantada De um lugar onde a felicidade é total Os meus olhos já te visam mal Tão distante Meus ouvidos já escutam sons e vinais Tão cansadas toda a vida aqui deste lado Que meus braços quase já não podem gemar Calejados e feridos por tantos dias Calejados e feridos por tantos dias Querem balsamo daquele porto encontrar Além do rio existe um lugar pra mim Além do rio existe paz Além do rio a vida não terá mais fim E com Jesus iré morar E com Jesus iré morar He soñado com aquelas bellas moradas Que ninguno ha visto en este mundo jamás De belleza que não pode ser comparada Pois a glória do Senhor presente está Muito mais bonita que o sol Que a glória do rio existe um lugar E com a glória do rio triste Ou o brilho do rio como um cristal E com a glória do rio como um cristal E com a glória mortal É aquele encontro para os redimidos Hoje valia a pena que lucha e vencer Depois do rio existe um lugar para mim Depois do rio existe paz Depois do rio haverá felicidade sem fim E com Jesus vou morar Além do rio existe um lugar para mim E com Jesus iré Morar Nem nasceu o sol Com todo o meu coração E sem reservas procurar Tocar a tua mão Metade desse mundo ainda não acordou A lua tá cansada mas não se retirou E eu já sinto em mim o teu frescor Pai preciso tanto ouvir tua voz Senti que tu aqui bem perto estás Sei que ouves minha oração E escutas quando eu pedir perdão Já nem sei dizer Ao certo o que me trouxe aqui Mas eu sinto em mim Mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor Quantas vezes quis me aproximar de ti Senhor E fiz promessas E fiz promessas que jamais Eu consegui cumprir As vozes desse mundo As vozes desse mundo me chamaram Senti que tu aqui bem perto Senti que tu aqui bem perto estás Madrugada 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 Me traz pra junto do meu Deus Madrugada Madrugada Me devolve a paz do céu Pois eu sei Pois eu sei que um só instante Junto aos pés do Pai amante É capaz de transformar O meu viver E ao invés de andar errante Inseguro e vacilante Vou centrar A minha vida em Jesus Vou trazer no rosto O brilho De quem encontrou Seu Deus Deus Não O brilho V 국as Vios A49 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 Geral A49 A49 No trono do viver, só existe lugar pra um Lugar de quem governa todo o ser No trono do viver, só pode haver um Senhor Se forem dois, um será amado e outro rejeitado Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre, se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do céu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Um novo dia vai nascer pra você e pra mim Depende de aceitar Jesus no viver É hora de beber da fonte da vida Você verá que em Jesus existe De plena alegria Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre, se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do céu existir Motivo do céu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai sorrir Você vai vencer Você vai vencer Não há batalha perdida Não há batalha perdida Não há batalha perdida Com Cristo Ele mesmo triunfou Lá na cruz Com o sangue Já provou Que nos ama Se o coração não for dEle Não será de mais ninguém Se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do céu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Você vai viver Você vai sorrir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Você vai vencer Vai vencer Sei vai vencer Eu vivi Tão longe de Jesus Desprezei Essa luz que um dia recebi O Senhor de mim Teve compaixão Foi o Seu amor que me resgatou E uma nova vida começou Eu não sou mais eu Cristo vive em mim Eu não sou mais eu Tudo em mim mudou Quando encontrei a Jesus meu Rei Um milagre aconteceu Eu vivo não mais eu Cristo vive em mim Do meu Deus Completamente sou Me escondi Em Sua graça e Seu querer Hoje sei Quem sou Quem sou E também quem fui Vivo no amor Que me resgatou E lhe rendo glórias Oh Jesus Eu não sou mais eu Cristo vive em mim Eu não sou mais eu Tudo em mim Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Eu não sou eu Não sou eu O passado já se foi Vivo agora Vivo agora Na alegria Do Senhor Eu não sou mais eu 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 Cristo vive em mim Cristo vive em mim A CIDADE NO BRASIL 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 É o amor A CIDADE NO BRASIL Foi o amor Que carregou a nossa culpa Foi o amor A CIDADE NO BRASIL E É o amor E A CIDADE NO BRASIL 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 Com teu toque libertador É o que eu preciso pro meu caminhar Tenho decisões a tomar Tenho emoções que controlar Vem humildemente te pedir Toca minha vida e faz prosseguir Quem seria eu sem teu toque de amor? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? Do certo minha vida não teria o calor O calor do abraço da presença do meu Senhor Santo Espírito, vem transformar Meu caráter, minha vida gerar Eu te peço, vem com poder Muda minha vida, muda meu coração Todo meu pensar, o agir Sempre que eu cantar Seja pra ti Quero me envolver Quero amar Tanta gente pede Eu posso ajudar Quem seria eu sem teu toque de amor? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? O certo minha vida não teria o calor O calor do abraço da presença do meu Senhor Se você travou Se você travou As batalhas que eu travei Se você chorou As derrotas que eu chorei Então me escute bem Preste muita atenção Se ri ou se chorei Se me desesperei Mas não perdi a fé Foi porque o Espírito Me sustentou Santo Espírito Vem sobre mim Santo Espírito Vem em mim habitar Com teu toque Libertado É o que eu preciso Pro meu caminhar Amores Amor Criu Jum pro meu caminhar Criu Criu Sim Quero Criu num nan